Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo vou mostrar a vocês como instalar o ShatterBot, que é uma biblioteca para Python para a criação de chatbots. É uma biblioteca muito legal, vocês vão gostar, é muito versátil, interessante. Então vamos instalar essa biblioteca. A gente vai usar o comando pip install shatterbot, ok? Vamos apertar enter. Provavelmente eu já tenho instalado aqui, tá? Então se eu já tiver instalado, ele vai dizer que eu já tenho instalado, mas se você não tiver instalado, ele vai instalar. Vamos ver aqui se eu já tenho instalado ou não. Não tenho instalado, tá? Está instalando. E aí vai instalando. Ele vai instalando todas as dependências que são necessárias para rodar essa biblioteca. E é isso, tá pessoal? Já foi instalada a biblioteca ShatterBot. Depois eu volto com algum vídeo mostrando como utilizar essa biblioteca, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Falou e foi!